E o Ibovespa segue em seu rali de alta após acionar um pivô no gráfico semanal. Será que teremos um novo topo histórico? Podemos ver que rompemos a principal resistência e agora temos um caminho relativamente livre que, a depender do cenário macroeconômico juntamente com a performance das ações que tem o maior peso no índice, possivelmente os próximos alvos podem ser batidos. Então vamos, nesse sentido, fazer o estudo do nosso combo de ações para essa semana. Meu nome é Ricardo Bravo e te convido a me acompanhar nessa. E já vamos começar os nossos estudos com Vale. Então, Vale fez um movimento de alta bem grande e rompeu aquela área de extensa lateralização, vencendo o gap após divulgação de resultados bons e anúncio de dividendos. Ela chegou a atingir o primeiro alvo e agora, após a data com, na data X, ela já vem em três pregões consecutivos corrigindo. E agora ela chega bem próximo à média móvel de 9, que é a média de condução. Nesse ponto aqui, já podemos identificar um pullback, que pode ser um pullback corretivo, visto que o movimento financeiro diminuiu muito o volume financeiro. Então, teríamos aqui uma possibilidade de entrada. Logo, se o preço imediatamente já pegasse, eu coloquei aqui uma espécie de representação de candle, se fizesse no próximo pregão um candle com a troca de polaridade, fazendo com que a mínima do próximo candle seja maior do que a do anterior e a máxima seja maior do que a do anterior, fazendo assim, de certa forma, um fundo técnico nessa região aqui. Então, teríamos aqui a formação de um fundo bem na confluência da média móvel de 9. E a partir desse movimento, caso confirme esse fundo técnico, poderíamos estar projetando novas entradas com um eventual pivô de alta para vale. Então, teríamos uma entrada na troca de polaridade, com maior risco, porém um stop técnico bem curto. E teríamos aqui um alvo maior, uma entrada com menos risco no rompimento do pivô, com alvos aqui próximos a R$82, sendo que o stop seria também um pouquinho maior. Porém, seria um movimento com maior probabilidade de atingir alvos técnicos, visto que temos aqui o alvo de 100% desse grande movimento após o rompimento da lateralização, em 78 e 38, após o ajuste dos gráficos. Então, temos aqui que ficar de olho em uma eventual entrada. Então, o que precisa? Precisa formar um fundo técnico. Pode ser que esse fundo técnico seja formado nessa região, ou pode ser que o preço corrija mais um pouquinho, até quem sabe a média de 20, que estaria mais aqui para baixo. Então, poderíamos ter mais correção. De qualquer forma, não perdendo a média móvel de 20, seria uma correção saudável para tentar buscar esses alvos que apontam para cima e sempre observando as correlações de Minero e DXY. E a próxima ação que falaremos é as ações de CEMIN, CESN Mineração. Fiz um vídeo recente, vou deixar a cronologia aqui nos cards, onde apontamos justamente a necessidade de uma correção para arrefecer o RSI, que estava muito sobrevendido, Então, estava extremamente sobrevendido. E também, o preço havia esticado de uma forma muito intensa, sem uma correção saudável. Então, agora o preço vem aqui, ele rompeu a média de condução, deu saída técnica no movimento. Porém, ele ainda continua numa tendência de alta saudável até na faixa dos 5,69, que seria a retração desse grande movimento, a retração de 50 desse grande movimento aqui. Então, seria mais ou menos confluente com a média de 20. Não seria interessante perder a média de 20. Então, mais saudável seria se o preço não perdesse essa retração aqui de 38,2. Daí, encontraria a média de 20 nessa região e poderia dar continuidade ao movimento com a construção de um pivozão aqui para você poder projetar novos alvos para a SEMIN. Então, temos aqui já a perda da média de 8. Vamos ver se a média de 20 irá segurar esse movimento para projetarmos após a construção de um fundo técnico. E agora, com as ações de Petrobras, podemos ver que ela fez um pivô de baixa que foi ativado após a perda desse fundo. Mas, num vídeo recente que eu fiz no canal, vou inclusive deixar linkado aqui na cronologia, nós alertamos que havia uma linha de tendência de alta que Petrobras vinha respeitando e sendo uma região muito importante de sustentação para o preço. E, realmente, aqui, apesar de ter rompido o fundo, o preço deu uma recuperação. E, agora, entra numa espécie de lateralização após o rompimento de um topinho anterior e fica entre as projeções de 61,8% e a cabeça do pivô rompido. Então, pode ser que o preço venha novamente a tocar essa linha de tendência de alta e só teríamos aí um movimento de baixa efetivo para Petrobras após a perda dessa linha de tendência de alta, visto que temos aí notícias relacionadas à corte da produção de petróleo, que a OPEP ainda não se manifestou, e também questões políticas relacionadas às novas tendências da Petrobras em relação ao investimento a refinarias, diminuição de dividendos, enfim. Temos que ficar de olho nessas variáveis externas para operar Petrobras. E, para quem gosta de pegar a faca caindo, hoje eu trouxe as ações de CEMIG4, que, após uma eventual notícia de federalização da estatal mineira, ela vem aqui cair já cerca de 22%, sendo destaque negativo na queda das ações do índice Ibovespa. Então, temos aqui que ela atingiu, referente a essa perda de fundo, a projeção já de 61,8%, e pode ser que ela venha, após uma necessária correção do campo comprador, pode ser que ela venha aqui fazer uma eventual correção, perder novamente um fundinho e atingir aqui 9,70%. Então, para quem gosta de pegar a faca caindo, essas são as regiões de preço que eu julgo ser interessante para que você possa fazer posições. Visto que, aqui nessa região onde o preço já foi atingido, situa uma região intermediária da lateralização. Então, foi uma região de bastante briga. E esse alvo de 9,70%, ele já é confluente com fundos anteriores de CEMIG. Então, existe aí uma confluência que dá uma maior credibilidade a esses movimentos. Então, está aí uma ação para quem acredita que possa ser manipulação de mercado, ação de mercado, e futuramente possa voltar aos seus patamares de negociação na casa dos R$11 a R$12. Então, teríamos aí, de certa forma, uma oportunidade em CEMIG. E, novamente, estamos aqui com as ações de CBAV3, que vem, de certa forma, sendo difícil de operar. Então, temos aqui que ela fez um grande movimento de alta. E, conforme eu falei no vídeo anterior, eu esperava que ela viesse a fazer um movimento corretivo, porém, testando essa faixa que corresponde à cabeça do pivô rompido. Porém, ela vem aqui numa grande baixa, um candle de 5,3% de variação e já rompe a média de condução. Então, temos aqui, imediatamente, agora, a média de tendência que ela está ainda ascendente. Então, pode ser que o preço venha a fazer uma correção um pouco mais complexa, toque nessa média e venha a fazer um novo pivoteamento para cima. O problema é que as ações têm uma baixa quantidade de papéis e ela pode ser manipulada pelo seu controlador e também é uma ação muito especulativa por investidores, pessoa física, e isso pode facilitar com que o mercado jogue ela de um lado por outro. Então, por isso que, de certa forma, ela está sendo bastante volátil e não vem respeitando os movimentos da análise técnica clássica conforme gostaríamos que ela respeitasse. Então, o que temos aqui? Podemos puxar uma retração desse grande movimento aqui do topo até o fundo para ver até onde seria saudável a correção. E essa correção seria saudável basicamente até nessa faixa aqui dos 4,7. Vendedor. Então, tomar cuidado com essa região aqui e quem já estiver nesse movimento aqui considerar um stop ao perder a média móvel de 20, tá? Porque aí ela pode virar e a tendência pode tacar novamente Cebav para essas regiões de fundo aqui. Vamos ficar de olho aí nas ações de Cebav e trazer qualquer movimentação atípica para todos. E para terminar, nós faremos a análise aqui das ações de Goal, que ativou um pivô de baixa no último pregão. Um pivô de baixa aí, apesar do volume financeiro ser abaixo da média, foi um candle aqui bastante expressivo com uma queda de 3,33, aonde já atingiu após ativação o seu alvo parcial em 10,48, já se dirigindo para 10,47. Temos aqui que a média móvel de 20 ainda está ascendente e ela pode ser um suporte dinâmico segurando o preço. Se segurar, aqui poderíamos ainda ter uma eventual recuperação das ações de Goal. Porém, se perder essa média móvel eu já olho para essa região de suporte aqui assinalado aos 10,8, que pode ter uma defesa. Então, vamos ficar de olho aí nas ações de Goal. E para quem é membro do canal, vou fazer uma análise de alguns papéis bônus e já te convido, se você não é membro, a considerar entrar nessa comunidade que vai crescer e muito e já tem bastante conteúdo exclusivo. Confira lá nas playlists da área de membros e vai ter um conteúdo mais direcionado à educação e análise técnica e análises especiais, além de muitos outros benefícios. Então, agora eu vou ficando por aqui, já desejo a todos uma excelente semana de negociação e até a próxima. Valeu, falou! E aí, eu vou ficando Tchau.